Fudeu, enlouqueci, fudeu, desce daí gordo, desce daí, que isso, eu vou pro caralho, hein, o cara tá me empurrando, que isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não, 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 aqui não, pelo amor de Deus, que isso, que isso, que isso, irmão, solta, não, pelo amor de Deus,